Isso acontece mais em homem ou em mulher? É normal. É mais em mulher. Mais em mulher por causa do que? Mais em mulher, adolescente. Por causa do que? Por causa do tênis. O tênis? É. Olha. O tênis, sapato apertado, meia apertada, o tênis, por exemplo, a postura. O sapato de bico? De bico fino. O mais comum é o corte errado. Ah, por isso às vezes a menina, né? Idoso também, muito idoso. Você pode ver que grande parte aqui desse... Diabéticos tem muito problema com isso? Tem também. Tem outras aqui. Esse daqui. Olha aí. Essa é uma distrofia bastante acentuada e a gente corrige com essa pecinha. Olha que interessante. Quer que eu segure para você mostrar? Mostra aqui para a gente. Isso aqui é uma técnica moderna desenvolvida por três espanhóis. É fibra de memória. Ela tem uma memória onde a gente fixa, depois que limpa a unha e tudo, a gente fixa em cima da unha, cola e vai fazendo a correção. Aí essa ponta aqui, tá vendo? Isso aqui. Aí ele... Ela puxa. Ela fica grudada e vai puxando. Ela tem uma força e vai puxando a unha e a unha vai abrindo. Olha que interessante. Entre cinco e sete meses a gente... E é muito doloroso isso? Não dói. Não dói? Não dói. Olha. Não dói. Quem sofre de unha encravada aí... Pode procurar um podólogo, que todos os podólogos estão habilitados a fazer este procedimento. Ok. Tá? E faz a correção. Mas não vai fazer sozinho não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Sozinho não dá. Dá problema. Dá problema. A gente... Então, essa pecinha, ela tem forças diferentes. Tem a unha mais dura, leve, média de força e força forte. Tá? Depende da idade. Se é idoso, a gente usa um tipo, se é... E tem uma outra técnica ali que você criou. Conta pra gente. Desenvolveu. É, isso aqui é o seguinte. Quando a gente... Nossa pro pessoal aqui. Deixa eu mostrar aqui. Quando a gente corta a unha errada... Olha aqui, gente. A tendência é ela ir se deformando. Ela deformando, tá vendo? Quando a gente fixa essa pecinha, essa fibra aqui, que abre, antes de fixar, a gente tem que fazer a limpeza e abrir as laterais da unha, porque quando a gente coloca a fibra que ela abre, pode acontecer de abrir e ferir a lateral da unha. Aí isso aqui coloca na lateral. Então, na lateral, uns 10, 15 dias antes, pra ir abrindo a lateral. E sem dor? Sem dor. Criando espaço nas laterais da unha, no suco aqui, pra poder abrir. Também pode-se usar, dependendo do formato da unha, abrir a unha e ao mesmo tempo, colocar esse dispositivo por baixo pra não doer. Gente, eu fiz uma pesquisa aqui com o pessoal e quantos que tem o encravado? Levanta a mão aqui dos... Da galera que trabalha. Só me procurar que a gente resolve. Tem muita gente que tem o encravado aqui, isso acontece. Agora, tem alguns mitos e verdades. Eu vou pedir pra você colocar, pode segurar o microfone. Tem alguns mitos... Pode segurar o microfone. Alguns mitos e verdades que eu vou te perguntar, você vai contar pra gente. Primeiro mito e verdade aí sobre a podologia, a aplicação de medicamentos inadequados ao tratamento. O que que acontece? Quando, por exemplo, a pessoa vai numa manicure, aí a manicure cortou errado. Aí começa o processo de inflamação, aí começa a doer, fica vermelho e tudo. Aí a pessoa fica botando tudo quanto é remédio. Por exemplo, você diz, ah, Dora, põe isso, põe aquilo, põe aquilo. E a pessoa vai botando. Cada um tem um pouquinho de médico. Ah, eu puse isso, foi bom. Isso, exatamente. Então, por exemplo, pinho sol. Ah, meu Deus do céu. Nossa, todo mundo... Nossa, eu já tive paciente que fez uma viagem em Paris e disse que curou a unha encravada lá em Paris com pinho sol. Eu disse, ó, vou fazer de conta com a gente. Por exemplo, a água sanitária é outro produto. Gênero pode não, pelo amor de Deus. Põe xixi. É outra coisa que eu põe. Ah, misericórdia! Vinagre com sal. Não cura. Por quê? Por que não cura? Por que não dá jeito? Porque é uma ponta, a unha encravada é uma ponta de unha que está dentro da pele. Vinagre vai tirar a ponta de unha? Vinagre com água quente e sal não tem nada a ver. Tem nada a ver. Uau! Então, são mitos todos. Uso de algodão por baixo da unha. É, o que que acontece? Como é que é esse daí, gente? É, a pessoa pega, né, tá com... Mostra essa imagem aí pra eu ver, gente. Como é que é esse negócio, né? Aí pega o algodãozinho e vai enfiando por baixo da unha pra levantar. O que que é isso? Pra levantar a unha, né? Aí, aquele algodão, ele apodrece. Nossa, o Deus do céu. Fede, fica fedendo, fica com mau cheiro. Pode ficar ainda um resquício lá quando tira. Exatamente, tá. Aí, é difícil. Já chegou lá, gente, com o algodão. Chega bastante, já. O algodão podre no debaixo da unha, gente. Ah, nem, pelo amor de Deus. Aí põe o algodão. E aquele algodão, com o tempo, vai ficando estrago aí, contaminado. Vai estragar, fica apodrecendo. E dá um que, dependendo da situação, pode... É infecção maior, né? Perigoso, né? Perigoso, muito perigoso. Tem uma outra também, que é corte em V, no meio da unha ou na ponta. Olha lá. A galera gosta de usar esse aparelhinho, né, Dora? Isso aí é um veneno. E aí, Dora? Isso aqui é o seguinte. Tem pessoas que pegam a unha, né? Tá apertando aqui, tá doendo aqui nas pontas, né? Ok. Na parte distal. Aí vai... Deixa eu segurar aqui pra você, pra você mostrar com o pessoal. Aí ele vai e dá um corte aqui, tá vendo? Um corte aqui e outro corte assim. E faz um V. Entendeu? Que é pra liberar as pontas. Veja só que erro, não faça isso. É, é outro erro. Não, procure um podólogo. É isso aí? O podólogo é um profissional habilitado, qualificado, pra corrigir e fazer essas correções. Eu já vi, eu lembro da minha irmã mais nova, que por causa disso, de ir fazer unha, ela teve que tomar antitetânica. Isso. Pode, pode acontecer. Deu problema. Eu fiz um... Eu fui à Argentina, num seminário lá, num congresso. E lá eles, o podólogo, não pode fazer nenhum procedimento na unha sem antes ele ir num posto de saúde e tomar antitetânica. Que aqui a gente não é comum fazer, não é exigência fazer. Mas o correto seria tomar antitetânica antes, né? E o último mito. O uso exagerado e indevido do palitinho de madeira. Eu chamo aquele palitinho... Ah lá o palitinho, olha o palitinho, Dora. Eu chamo esse palitinho de assassino. O palitinho assassino. Porque, primeiro, a pessoa que usa, a manicura ou a pessoa que usa, não desinfecta. Ele não desinfecta. Tem que ir para a autoclave para a desinfecção. Sim. Então, usa no outro e vai usando e vai usando. Aquele palito está totalmente infectado. Você limpa com álcool, o álcool não desinfecta. É verdade. Totalmente não. Não esteriliza, vamos dizer assim. Não esteriliza. Desinfecta, mas não esteriliza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.